Música Fala rapaziada beleza? Vamos ver que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui nosso terceiro episódio de FAMÍLIA DE YOUTUBERS E bem pessoal, no último episódio ficou muito legal, a gente fez a casa do Noé Se você perdeu, vai estar na descrição pra vocês verem, beleza? Ficou muito legal o episódio Então vai lá galera, aproveita que tá bem no comecinho da série Pra você não se perder, porque depois você perdeu o episódio 60, velho Você tem que ver, tipo, se você quiser, você tem que ver todos os episódios Pra você entender a história e tudo mais, beleza? Então vê os dois primeiros já se você perdeu algum, beleza? Mas se você tá chegando no canal agora e se você quer acompanhar a partir de agora Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar essa série Bom, a série se chama FAMÍLIA DE YOUTUBERS E como o nome já diz, é uma família de youtubers E eu, tipo, considero os meus amigos uma família mesmo, tá ligado? Então a gente vai fazer, tipo, família de cada youtuber aqui A minha família, a família do Resende Família do Casal de Nerd Família do Caso da Miss Família do Luiz E etc Que vai ficar muito legal, beleza? Então eu preciso contar com o apoio de vocês aí embaixo Com o like favorito, beleza? Porque isso é muito importante pro vídeo E pra série continuar, beleza? Eu preciso muito saber se vocês querem que a série continue, beleza? Então já larga aquele like, aquele favoritão aí embaixo Porque vai ser muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E é nóis Vamos ter, tipo, o filho dos youtubers, galera Vai ter, tipo, os empregos que eles vão ter As casas, tudo mais, tá ligado? Vai ter, tipo, personagens do próprio canal Por exemplo, tipo, do canal do Resende Tem o Pup Vai ter o Pup E do Luiz tem a mimosa Vai ter a mimosa Então, velho, vai ficar muito legal E também vai ter youtuber, galera Que vocês nem imaginam Nem imaginam Nem imaginam Que vai, tipo, aparecer aqui E talvez participe, tá ligado? É, e eu vou chamar o youtuber no final Tipo assim Os youtubers pra verem Como que ficou a casinha deles A família deles Tudo mais, beleza? Então vai ser um negócio que vai ficar muito bacana, beleza? É nóis Então eu conto com vocês aí embaixo E vamos pro vídeo Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Hoje vamos ter quatro vídeos no canal Esse daqui é o primeiro Vamos ter o segundo a uma e meia Vamos ter o terceiro a cinco e meia E vamos ter o quarto a sete e meia da noite, beleza? Então é nóis, galerinha Bom, vamos lá Bom, no último episódio que a gente fez A gente fez essa casa Na verdade eu construí ela meio que em off E eu mostrei pra vocês como que era, né? Aqui, ó Casa do Rezende Toque, toque Posso entrar? Ai, grosso Isso tá aqui se espalhando a mão Você quer me matar inteiro? Oi, Rezende Tudo bem com você, cara? Tudo bem com você? E aqui em cima vai ser o local Onde ele vai gravar os vídeos e tudo mais, né? Isso daqui tá parecendo, sabe o que, galera? Aquele escritório que o Nenho tem na casa deles Tipo, se alguém já viu em algum vlog deles Comenta aí embaixo Mas não tá parecendo, né, velho? Só faltava, tipo, uma sacada aqui e tudo mais E uma escadinha, tipo, normal Nossa daqui E, velho, ficou muito parecido Na moral mesmo, velho Ficou muito parecido Mas beleza Você lembra que você tem um sótão, sabia, velho? Nunca tive Eu tô bem triste Eu tô bem triste Eu tô bem triste Eu lembro que você tem um sótão Eu nunca tive um sótão, cara E o Rezende lá Ele tá com uma carinha de triste Você tá triste por quê, Pedro? Só porque você tá sozinho aqui Me dá um abraço, velho Me dá um abraço Vem Ah, não quer um abraço não, senhor cacado Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço Tá bom, ó Só porque você tá tristinho A gente vai fazer hoje, galera Dois Duas pessoas aqui Pra ficarem com ele Pra fazerem companhia pra ele, né Vocês devem saber pelo título E pela thumbnail do vídeo, né Mas vamos fazer o casal The Nerd, galera Sim No último casamento No último casamento Não, na última série Pra dizer que é a segunda temporada A gente fez Tentou fazer o casamento deles e tudo mais Dessa vez eu quero muito fazer Eu não vou enrolar muito, galera Eu não vou enrolar muito Vai ser tudo tipo assim, velho Sem enrolação, sem nada Vamos fazer tudo, 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 tudo Beleza, então, velho É isso aí Vamos ficar sem enrolar Vamos, tipo, ficar fazendo vários e vários episódios Esse negócio E é nóis Bom, vai escurecer agora Vai escurecer Escurecer Deixa eu subir aqui Pra daquela bodada Eu vou dormir Ixi Ixi Eu dou umas travadinhas Travadinhas, tô Travadinhas, tô Sem travadinhas Boa noite, galera Nossa, a noite passa rápido, né A noite é uma criança Meia desolada Mas vamos lá Vamos fazer aqui então Nossa, eu não lembro o nick da Nenha Na verdade, eu lembro sempre Porque eu gravei com ela ontem Aqui, ó Você coloca o ovinho aqui Coloca aqui Nerd Underline Combi E Nerd Opa Nerd Underline Sweet Aqui Bom, eu vou contar pra vocês Como que foi a vez Como que eu conheci os Nenhos, né, galera Toda vez que eu Colocar um youtuber aqui Eu vou colocar como que eu conheci, né Bom O Nenho Eu conheci O seguinte, galera Eu já segui ele no Twitter, né O Nenho Oi Nenho Tudo bem com você? Eu vou te dar um Preciso segurar alguma coisa, né Dá uma carninha Pra você não passar fome aí E O Nenho Eu conheci o seguinte, galera A gente tava, tipo Ele tava fazendo uma live stream No Twitch TV Junto com o Pig, né De 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 LOL E eu tava vendo Eu tava vendo E eu comecei Nenho Que da hora Você Não sei o que Comecei a causar na live, tá ligado Comecei a dar aquela causada Aí ele, tipo Ele já sabia quem era eu Porque na época eu postava HG Assim Eu postava muito HG Então Meio que a galera sabia Tipo Quem que era Por causa do PP e tudo mais, tá ligado E ele sabia Ô, foi você Daí Foi assim, basicamente Ele diz, né A história dele diz assim É, eu tava fazendo uma live stream E eu Me mamou E é isso aí É E aí eu conheci o Nenho E a Nenha Eu conheci ela na BGS De 2012 A 2013 Não lembro, velho Vai fazer, tipo Três anos Que eu conheço O casal de nerd Já, velho Caraca Faz muito tempo Então Vamos colocar aqui A Nenha Ô, a Nenha, né Não, a Nenha A Nenha A Nenha Eu não consigo chamar ela de Nenha Então é uma praquinha, Nenha Ó Vocês vão ficar aqui, ó Vocês dois vão ficar aqui Só um pouquinho, tá Porque no próximo episódio Eu vou construir uma casa Pra vocês dois Eu prometo Tá bom? Tá bom, Nenha Eu prometo Eu prometo Eu prometo, Nenha Eu prometo Eu prometo Eu prometo, tá Nenha Eu prometo Eu prometo Eu prometo Então, quem souber Tipo, sei lá Uma casa que combine Com um casal de nerd, galera Deixem aí nos comentários Que eu vou fazer uma casa A ver com ela Tipo, com eles Tipo, uma casa rústica Uma casa não sei o que Tá ligado? Uma casa Não sei, não sei Deixem aí nos comentários Que daí eu posso saber, beleza? Como vocês querem que faz Tudo mais, beleza? Então, eu conto com vocês Comentando, comentando, comentando Comentando Eu, na passada, galera Na série passada Eu fiz uma casa A ver com bolo Sim Porque eles tem aquele Não meme Mas aquele negócio A ver com o canal deles lá, né? Que tem o bolo Tudo mais, né? Muito legal Fiz também a Pix O Porinho Que eles são muito lindos, velho Muito lindos Caraca Velho, muito da hora Então, mano Comentem Essa daqui nem vai ser A casa definitiva do resenha Porque, mano Eu acho que não combina Nada Eu só fiz mesmo Pra ele Pra ele morar Enquanto isso, né? Pra ele não ficar aí Jogado pela rua Eu vou fazer uma casa Uma puta Uma casa gigantesca Pra ele, tá ligado? Pra ele Pra Helena Pro Pupi E pros filhinhos deles Morarem, tá ligado? Mas... Vai ser uma casa da hora Vai ser uma casa da hora, tá ligado? Então, mano Em breve Ele vai ter uma Casona Os neios também Eu queria fazer Uma casa Tipo a do neio mesmo Lá em Curitiba, velho Eu vou ver depois Se eu consigo fazer Provavelmente eu não consiga, né, velho? Porque eu não sou Nenhum construtor Do Minecraft aí, né, velho? Mas, caraca Eu ia ficar muito da hora Se eu conseguisse E vou matar Algumas leves Pra pegar comida, velho Porque senão Eu vou morrer de fome Nenhum também, né? Já tem dois gordinhos na série Já tem dois gordinhos na série É complicado É complicado Aqui, beleza Mano, eu me percebi Eu tinha um negócio Deitado aqui, velho Que isso? Que isso? É um bicho preguiça? Desapareceu Ih, o que era aquilo, velho? O que era aquilo? Aqui Que Que filho da mãe? O que é esse cara, velho? Eu não sei o que é isso, não Eu não sei o que é isso, não Não, não Não sei o que é isso, não Caraca Beleza Vou pegar aqui o restinho de coisa Oh, o Foncinho Eu tenho que levar o Fonso pra casa Vem, Fonso Vem, Fonso Vamos te levar pra casa, velho Vem, Fonso Sobe Sobe, Fonso Sobe, Fonso Turbine que é assim Que te pega, né? Ah, pegamos Pegamos O Afonso É Fonso ou Fonso? Eu não sei Vou pôr o Afonso Oi Oi, Fonso Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Eeeh Conseguimos o Fondinha da Nenha e do Nenho Eeeh Vamos voltar ele pra casinha Depois tem que fazer uma corda pra trazer ele pra cá, né? Que senão ele vai ficar ali no Vai ficar ali isolado Isolado Tem esse daqui também, também, também Também, também, também Ele é o Fonso 2 O Fonso 2 Vem cá, Fonso 2 Vamos te levar pra casa Aqui Vem, Fonso O filho da mãe Não, filho da mãe Vem Vai Vai Entra Entra Vem, Fonso Você vai entrar Aqui Aqui Não Nem Ih, Nenha Tem que ficar aqui fora mesmo, né? Essa menina gosta de aparecer, né? Eeeh Laiar Mas é isso aí, galera Eu vou ficando nesse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês já sabem Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muuuuuito Por aí pro vídeo E para o canal, beleza? Se tiverem gostar desse logo Que pode mudar aqui na série Nem é vestido Eu fujo Pra mudar aqui na série Eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Então vamos apoiar aí, mano Fortemente Com um like favorito Por isso que é muito importante E É isso aí, galera Então Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Aquele favorito aí embaixo Que é muuuuuito Pro vídeo E para o canal Vamos tentar chegar aos 5 mil likes Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Será que a gente consegue? Se a gente conseguir Eu vou ficar muito feliz Sério, de verdade Eu vou ficar muito feliz Então É isso aí Eu conto com vocês Com um like favorito E é isso aí Vamos ter mais 3 vídeos No canal hoje Então fiquem ligados aí, beleza? E É Nóis Então É isso aí Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Que também é muito importante E é Nóis Um beijo Um abraço E fui